Olá, querido aluno do nosso curso de ética profissional, seja bem-vindo a nossa mais recente aula, que é a aula sobre as categorias éticas. Como eu falei na aula anterior, nos tipos de ética, nós estaremos expandindo um pouco o conhecimento sobre os tipos de ética, considerando as suas categorias. É claro que a gente não vai explorar todas as categorias nos seus detalhes, mas as principais categorias éticas que nós temos ao longo de toda a história. O nosso estudo de hoje se ocupará do tema das categorias fundamentais da ética. Na verdade, esta aula é uma exposição dos tipos de ética, conforme nós vimos na aula anterior. Devemos lembrar que a palavra ética, a palavra ethos, destaca a ação própria de alguém. Ainda se refere ao costume e à estabilidade. Nesta direção, nós buscamos compreender a ética como disciplina que avalia o comportamento moral do homem. Então, a ética é aquela disciplina que vai avaliar o comportamento moral em que o homem se insere. Também ela deve ser considerada como o ramo da filosofia. A ética vai tratar com categorias específicas. Lembra lá, são seis áreas filosóficas discutidas no campo da filosofia, e uma delas é a ética. Passaremos a estudar três destas principais categorias, porque as três são da onde derivam as outras. Ora, você é uma, ora, você é outra, mas você está sempre reportando-se a uma categoria específica. Por isso que nós vamos estudar as categorias éticas dentro desta estrutura de três categorias pontuadas. A primeira categoria, que eu é arteísta, ética cristã. Essa categoria, gente, ela tem sido identificada como a ética cristã ou moralidade cristã. É tida como formal porque ela é rigorista, ou seja, é aquela tia de ética que você tem que seguir à risca. Tipo, se você não segue à risca, é porque você não consegue alcançar o padrão que ela exige, o padrão de um comportamento libado, de um comportamento que, de fato... aponte para aquilo que você, de fato, deve ser. E um detalhe importante é que ela deve ser rigorista porque ela deve ser seguida à risca e esse seguir à risca diz respeito à aplicação dos princípios morais que são inseridos dentro dessa categoria. Aquilo que você aprende, aquilo que você entende, aquilo que você compreende dentro dessa categoria, você precisa cumprir de maneira clara. É bom lembrar que na ética cristã nós encontramos os princípios morais que forjaram a sociedade ocidental. Então, o nosso país, por exemplo, ele é um país ocidental e, como um país ocidental, ele tem na sua base, na sua base fundante, a ética cristã. Conhecida também como ética judaico-cristã. Tanto é que hoje, na mídia, nas ideologias propostas, se vê uma tentativa de destruir essas bases judaico-cristãs e será que isso é útil, se essa categoria ética ainda é válida para o nosso tempo. Então, é uma discussão que vai perdurar por um bom tempo ainda. As características da ética formal, quais são as características que ela possui? A primeira característica é que a ética cristã ou ética formal declara haver princípios eternos e mutáveis, que são chamados de valores divinos. Então, os valores da divindade são apresentados como padrão de norma e conduta como algo eterno e algo imutável. Eterno porque ele é atemporal. Então, ele nasce com o ser divino. E é imutável porque, como o ser divino não muda, esses princípios também não vão mudar. Na ética formal, existe a crença de que há absolutos éticos que devem ser seguidos como normativos para a vida de qualquer homem. O que isso significa? Significa que na postura da ética formal, eles vão entender que existe verdade absoluta, verdade suprema, verdade que determina tudo aquilo que é existencial. Aqui a gente chama de absolutos éticos, comportamento de certo e de errado. Existe um absoluto ético que determina aquilo que é certo e errado. Segundo, a característica dele é que a verdade é o padrão absoluto na ética formal. Então, eu preciso buscar a verdade no meu comportamento. Tanto é que na ética formal se insinua, se mostra, por exemplo, que quando você está diante de um crime e o juiz procura investigar, procura saber a verdade do crime. Isso se chama a busca de um padrão absoluto moral que está inserido dentro do contexto de ética formal. Nessa categoria, sustenta-se que os princípios eternos são universais. Universais por quê? Porque abarcam todo o mundo. Não é um tipo de comportamento ético local, mas é um comportamento ético universal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a moralidade, a ética, são aplicáveis a todos os homens indistintamente. Seja sua raça, seja sua cor, seja seu sexo, seja homem, seja mulher, seja velho, seja criança. Esse padrão é universal para todos. Não existe aquela ideia de que isso é certo para você, mas não é certo para mim. Porque o comportamento vai seguir esse padrão universal, esse princípio universal. Nessa linha de raciocínio, não existe espaço para o relativismo moral tão comum em nosso tempo. Então, aquilo que você acha que é normal, que é em termos de comportamento moral, é algo que você tem contrário ao pensamento da ética formal. Terceiro, a ética formal também é a priorística, essa é a terceira característica da ética formal. Essa terceira característica é importante, porque na ética ateísta, cristã, na moralidade, não há espaço para a espécie de ética que se aprende pela experiência. Em outras palavras, as pessoas não se tornam morais quando interagem com a sociedade ou com o meio. Então, tem gente que diz assim, ah, fulano virou bandido, porque estava andando com fulano, com ciclano, beltrano. Na ética formal, eles vão olhar para isso de uma outra perspectiva, de uma outra maneira, que não é o meio que me torna quem eu sou, não é o meio que me torna quem eu, de fato, como eu vou me comportar, como eu vou agir, não é o meio que vai determinar isso. Mas a minha índole intrínseca vai me dizer como eu vou me comportar. E aqui cabe uma palavra interessante. A ética cristã é sempre a priorística, significa que ela é inata. Todo arcabuço ético desenvolvido pelos cristãos é inatista, ou seja, os homens já nascem com algum padrão moral a ser seguido e ser aplicado no dia a dia. Veja, o código desse padrão moral, ele já vem inserido nesse indivíduo. E aí a gente vai trabalhar a questão da base, né? Que bases a ética formal tem para afirmar essas questões que nós afirmamos até agora? Bem, nós podemos classificar as bases da ética formal como segue. Primeiro, ela é irracionalista. É interessante você falar isso de racionalismo, porque as pessoas acham que aquele que é cristão, ele é adesinformado, né? É um cara que é retrógrado, é um cara que é ultrapassado, é um cara que não usa a mente, vive apenas para a fé e para a religião. Quando na verdade não é isso. Para aquele que segue o cristianismo, e aqui de modo particular o cristianismo nós estamos falando desse aspecto da ética moral, ética cristã. Então, para o cristão, ele vai agir de acordo com o que ele crê, sim, mas ele vai agir de maneira pixante. Ele não vai agir de maneira alienativa, né? Ele não vai se furtar de si mesmo em nome da religião. Isso que significa a palavra alienação, né? Furtar-se de si mesmo. Ele não furta-se de si mesmo para usar a desculpa de que foi isso, foi aquilo. Não, ele vai seguir isso. Essa categoria, a ética, implica que na lógica do conhecimento e na moralidade dos inatos, na moralidade de inatos. Ou seja, tanto o conhecimento lógico quanto a moralidade estão inseridos nesse homem e ele é racionalista, ele age de forma racional. Ele sabe por que ele se comporta daquela maneira. Ele sabe, ou pelo menos deveria saber, né? Por que ele age daquela maneira, de que maneira ele age daquela maneira. Porque ele aprendeu com a sua religião a prática da moralidade, a prática da ética de como deve ser aplicado os princípios fundamentais. O aprender com a religião não significa que ele aprendeu empiricamente a caminhar, não. Aprender com a religião é saber por onde trilhar determinadas situações e circunstâncias daquilo que está dentro da sua mente, dentro do seu coração. É como se, como você pergunta, é como uma criança que, quando nasce, começa a fazer indagações. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela quer se envolver de acordo com aquilo que a sua natureza pede. Mas ela precisa de uma explicação por que deve agir isso daquela maneira. E aí entra a questão da razão, do critério de saber como fazê-lo. Segundo, ela está fundamentada no conceito da chamada revelação imediata. Onde o ser divino implanta na sua lei no coração dos homens. Ou seja, para aquele que ser ética formal, todo o conceito está ligado àquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz é necessário que você siga e obedeça. Porque é como se fosse o reflexo daquilo que está lá dentro do ser humano implantado no coração dele. Que é conhecido também como sensus divinitatus. Ou senso da divindade, ou a semente da religião. Que é implantado no coração de cada ser humano, conforme Paulo escreve lá na carta aos Romanos, capítulo 2, versos 14 a 15. E diz que a norma da lei, o padrão moral, está gravado no coração dos homens. Que Deus assim o fez. Então, Deus foi e gravou, entalhou lá no coração do indivíduo, a sua imagem, mas a sua lei, o seu senso de divindade. Por isso que o homem não vai além do limite daquilo que Deus estabelece. Esse é o conceito da ética formal. Então, todo o comportamento vai ser reflexionado para aquilo que Deus implantou no homem. Por isso se diz que ela é inatista e ela é racionalista. E terceiro, ela é construída sob a moralidade do decálogo. Aqui entra a questão dos dez mandamentos, conforme registrado no Livro Supremo da Fé Cristã, a Bíblia. Ou seja, ele é considerado como o código ético-boral que deve ser aplicado a todos os homens. Ou seja, você estuda os dez mandamentos, os dez primeiros mandamentos, os quatro primeiros mandamentos relacionados ao dever do homem para com a divindade. E os seis últimos mandamentos do dever do homem para com o outro homem. Ou seja, para com o próximo. Sob essa construção moral, o homem começa a se comportar. Porque é os dez mandamentos que vai ditar a regra do comportamento deste homem. Ele já tem esses dez mandamentos, ou essa lei, esse código legal já inserido no coração dele, conforme nós vemos em Romanos capítulo 2. E aí o texto lá de Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, que os cristãos conhecem, saberão, de fato, que ali está inserida todo o decálogo, toda a questão da lei de Deus estabelecida para o indivíduo. Então, a moralidade formal, a ética formal, ela é guiada dentro desses princípios muito claros para a fé cristã. A segunda categoria ética a ser estudada é a categoria ética conhecida como categoria relativista ou situacional. Essa segunda categoria é importante para o nosso estudo porque ela é conhecida como ética relativa, ou relativismo moral em nossa sociedade e segue bem de perto essa postura ética. Eu posso sintetizar isso naquela velha frase A ocasião fez o ladrão, ou a ocasião faz o ladrão. Essa frase, ela está ligada a esse tipo de ética situacional. A situação produz o meu comportamento. Já difere aí do caso da ética formal. Uma revelação me diz como eu devo ditar o meu comportamento ou agir no meu comportamento. Essa revelação é dada num decálogo. Então, um decálogo me segue como norma de comportamento de diretriz. É um código ético estabelecido. Muito bem. E aí, você percebe que o relativismo moral parece ser muito predominante em nossa sociedade atual, onde tudo é permitido. Até a inversão de valores é nítida na nossa sociedade. Por exemplo, aquilo que é chamado de errado é chamado de certo e aquilo que é certo é chamado de errado. Isso é muito comum, especialmente no cenário político no qual nós vivenciamos essa ética situacional. Fulano era do grupo B, foi para o grupo A, assumo o discurso do grupo A, depois volta para o grupo B e fica aquela confusão todinha na mente daquele que quer decidir uma eleição, por exemplo, como essa que está se aproximando. Então, você precisa entender que tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de ética situacional. Agora, o que é a ética situacional? O que é a ética relativista? Trata-se da ideia de que a realidade é tão mutável que as experiências humanas tão diversificadas tornam-se padrão de imoralidade. Nesta estrutura ética, é dito que é impossível estabelecer qualquer norma absoluta. E aí, gente, isso aqui é preponderante a nós. Nós precisamos entender isso. Porque esse tipo de ética está dizendo que toda a realidade que nós vivemos, ela é mutável, ela muda constantemente. E ela muda com as experiências humanas. E como elas são diversificadas, então, padrão de imoralidade também será mudado. Para quem não estudou comigo filosofia, na filosofia nós vamos ter um cara chamado Protágoras. E o Protágoras vai dizer assim, que o homem é a medida de todas as coisas das que são como não são e das que são como são. Conhecido como o primeiro relativista moral do tempo dos filósofos gregos, dos pós-socráticos, do período clássico, na verdade. Ele é um sofista, então ele é classificado como um filósofo sofista. Esta ideia está presente na filosofia grega como também na moralidade atual. Então, a ética relativista propõe a ideia de quebrar, a ideia de estabelecer uma norma absoluta. Por isso, você vai ver muito na academia, especialmente nas academias públicas e nas privadas também, você vai ouvir muito essa questão da verdade absoluta, verdade relativa, que é absoluto, que é relativo. Então, para a ética relativista não é um padrão absoluto. Então, fica por fora a discussão da ética formal. Para o relativista, ético, todo o discurso moral, como a norma universal, é absurdo. Ou seja, eu não posso querer que todo mundo se comporte, haja, tenha o mesmo pensamento, porque para o relativista isso é absurdo. Porque uma vez que isso é absurdo, implica dizer que toda a moralidade deve ser construída a partir da experiência humana e não de uma norma de fora sendo ditada a um indivíduo. Quais são as presposições básicas da ética relativista? Que presposições eles trazem no seu bojo epistemológico de conhecimento? Primeiro, é que a conduta ideal sempre é a posteriori. Lembra lá que na ética formal ela é a priori. Aqui, ela é a posteriori. Na ética situacional relativista o comportamento moral só é possível através da experiência humana. Ela não é imposta de fora, em outras palavras, para eles, Deus, não dita as regras do jogo. Então, não existe uma moralidade divina estabelecendo como me comporto nessa sociedade, mas apenas a troca de relações com o outro. Nessa troca de relação com o outro eu construo a minha moralidade, eu construo a minha ética, o meu comportamento de acordo com a situação vivencial. por exemplo, num dado momento eu sou um cara que tem uma postura ética em relação ao roubo de algo ser terrível, criminoso, odiundo. Do outro lado, em uma determinada situação eu posso olhar para o roubo de outra maneira, como algo bom, benéfico, como uma maneira, abre aspas, de distribuir renda. Um exemplo que você tem aí na mídia que passou outro dia no jornal. Então, você vai ter muito essa discussão. Essa discussão é muito presente dentro da ética relativista. A segunda questão é que, além dela ser a posteriori, ela também é chamada de uma ética empirista em sua essência. A ética relativista é medida e controlada pela experiência individual. Ou seja, a experiência é dito comportamento. Não existe nada que diz como eu me comportar, mas se eu me comportei daquela maneira, aquilo é certo de acordo com o momento, de acordo com a época. Aquilo é errado de acordo com o momento ou de acordo com a época. ou seja, a experiência é dita esse comportamento humano. Argumentam que a ética pertence ao campo das ciências humanas e não é um ramo da teologia e por essa razão não há absolutos na ética. Ou seja, para eles, o comportamento ético não precisa ter Deus para defini-lo ou estabelecê-lo como ponto de referência. O que basta é o homem que vai ser sua própria referência. E aí é um problema muito sério porque você vai pegar a agenda pulsada e vai dizer o seguinte, de que um ponto finito não pode encontrar referência senão num ponto infinito. Então, esse é um grande problema que eu vejo na discussão sobre a ética relativista. Mas essa é a proposta que ele coloca, de que nós, mortais, homens, falhos, que erramos no nosso comportamento, é algo que vai estabelecer para nós uma essência comportamental de... Então, essa é a questão que nós temos percebido no que tange à ética relativista. Ok? Muito bem. Agora, presta atenção nisso. Existe um livro chamado O Dilema Humano, e eu vou colocar aqui um Dilema Humano aqui nesse caso. O filósofo Herbert Arthur Thorne em seu livro The Humane Dilem Finding the Meant in Life declarou que a noção de que existe uma verdade absoluta gravada nos céus eternos, como ensinaram muitos de nós, a muitos de nós, não é apenas uma falsidade, mas também uma ameaça ao desenvolvimento humano. Ou seja, para ele, nesse livro, quando ele declara que o significado, encontrando o significado da vida humana no seu livro O Dilema, O Dilema Humano, encontrando o significado na vida, ele vai dizer que a verdade absoluta não é uma coisa real, mas é algo que ameaça o desenvolvimento humano quando você propõe a ideia de existir uma verdade absoluta na esfera do comportamento humano. Essa leitura é a leitura que é feita através do relativismo ético, relativismo moral, na ética situacional. E a terceira questão, o terceiro pressuposto dele é que os princípios éticos não são universais e nem são eternos. Para o ético situacional, os princípios éticos têm aplicação no aqui e no agora, e não antigamente e nem muito menos têm valor permanente para todas as épocas. Ou seja, o que foi lá do passado ficou no passado, não serve para nós, o que importa é o aqui e agora, nesse momento, nessa relação atual. Então, eu vou me comportar de acordo com o momento atual, eu vou ajudar de acordo com o momento atual, eu vou pensar de acordo com o momento atual. Isso aí passou a ser a norma normativa do ético situacional. Ele vai ter essa leitura. Uma outra questão é a questão da conduta ideal. A questão, a conduta ideal, ela varia de indivíduo para indivíduo. Ou seja, eu não tenho um padrão para dizer se é verdade ou se é que não é. depende das circunstâncias da situação, pessoais e culturais envolvidas. Ou seja, a ética aqui está sempre em fluxo, está sempre em constante mudança. A ética nunca tem um padrão fixo, determinante, de como se comportar. Não existe um padrão de referência. E por não ter um padrão de referência, tudo é permitido dentro da ética situacional, que vai desembocar no relativismo moral, como nós bem sabemos. agora, quais são as bases dessa ética situacional relativista? Quais são as bases sobre as quais a ética relacional tem que ser alicerçada na atualidade? Primeiro, é o empirismo. Para eles, a experiência determina o comportamento ético de cada indivíduo, de cada pessoa. Então, se você teve uma experiência boa, uma experiência prazerosa com determinada situação, isso é bom, isso é certo a ser feito. Se sua experiência foi ruim, foi negativa, isso não é bom a ser feito. Existe também a filosofia dentro da ética situacional à base do pragmatismo. O que dá mais resultado imediato é o que é certo a ser feito em questões de ética e também de moralidade. Então, aquilo que eu fiz e deu certo, então, vamos continuar fazendo. Mesmo que seja uma coisa errada, mas eu continuo fazendo. Até porque, aquilo que eu digo assim, mesmo que seja uma coisa errada, para o ético situacional não é errado. Entendem? Porque existe inversão de valores a partir daí, dessa premissa básica. Aquilo que é certo para algum pode ser errado para outro. Aquilo que é errado para outro pode ser certo para algum. Você acaba tirando, você acaba nivelando as coisas, tirando o poder de referência ou o ponto de referência. Também você vai ter o humanismo. O humanismo, é quando você coloca o homem como a medida de toda a conduta ética. O homem passa a ser o padrão do comportamento ético. Eu não tenho uma legislação, eu não tenho uma lei, o homem é a lei em si mesmo. Então, por ele ser a lei em si mesmo, ele determina o que é certo ou errado. Foi com base, por exemplo, nesses princípios que nós temos aqui em Lecados, que, por exemplo, a França hoje aprovou de maneira complexa, eu diria, e até surreal isso, a questão da chamada pedofilia. Então, você vai ter uma discussão, você reduz a idade do consentimento sexual de uma criança para seis anos de idade, isso é uma questão basicamente de pedofilia. Então, isso é baseado nessa ideia de que a ética situacional era de acordo com o tempo, estamos em novos tempos, estamos em novas épocas, então, nós vamos mudar essa leitura segundo o penso ético situacional. Eu estou apenas colocando aqui a discussão da ética situacional, que ela prega o que ela ensina, para onde ela leva. Nós não vamos entrar no mérito da questão se ela está certa ou se ela está errada. Eu estou propondo aqui para vocês expondo aqui para vocês o que de fato ensina a ética situacional. E aí, em contrapondo tanto à ética situacional e à ética formal, existe a ética dos valores. Ela é uma categoria que fica no meio termo entre o apriorismo, a ética formal, e o posteriorismo ou empirismo, da ética relativista. E quais são as ideias fundantes, ou seja, ideias de LCS e fundamentais desse tipo de ética, a ética dos valores. A primeira característica da ética dos valores é que ela procura excluir o relativismo radical, mas ao mesmo tempo assume que há valores imperativos que não são vazios, abstratos ou sem significados. Então, ela reconhece que existem valores que são imperativos. Os valores éticos devem ser comprovados agora, ele vem agora, casa agora com aquilo que o teocionista diz, os valores éticos devem ser comprovados na experiência humana para serem reais. Então, a minha experiência para ser real tem que ser confirmada pela experiência. Ainda que há alguns valores que sejam imperativos, mas a maioria deles são oriundos da experiência. Segundo, os valores éticos são constantes e duradouros, mas não são eternamente fixados, eles não são fixos. ou seja, os valores éticos são constantes e duradouros. Constante porque está sempre em mudança, mas eles são duradouros. Eles vão continuar trazendo sempre aquele elemento primitivo que o traz à tona, mas não são eternamente fixos, ou seja, não é aquilo. Entendeu? Por exemplo, se você diz assim, não matarás, você aprende isso na ética formal, mas se criar no futuro uma ética que vai dizer assim, não, matar é permitido, mas em alguns casos, exemplo, o aborto. Então, você vai ter essa discussão muito nítida dentro da ética dos valores. Eu vou continuar sendo um conservador do ponto de vista da ética formal, mas eu posso ser um liberal do ponto de vista da ética situacional dentro da ética dos valores. Ok? Então, os valores se tornam também os deveres que devem ser praticados como parte inerente da conduta moral. Então, os valores, aquilo que consistui no valor real da minha conduta, e isso deve ser praticado porque deve ser algo inerente na minha conduta. E quais são as suas bases? Aí, as bases desse tipo de ética são duas bases. Primeiro, o racionalismo. Eles vão sustentar que existe uma moral inata sim. Ou seja, algo que vem para nós de uma revelação, de uma fonte superior, de um ponto de referência, daquilo que Sartre vai dizer o ponto infinito, dando referência ao ponto finito, e o empirismo. O empirismo aí seria a moral que é adquirida. Ou seja, através da experiência, do construto social, eu vou ter, de fato, uma ética de valores. Ok? Pois bem, a nossa aula, ela encerra por aqui. A nossa aula sobre categorias éticas. não esqueçam de assistir essa aula, sempre assistam a aula, depois leiam o esboço dessa aula e posteriormente façam as atividades que serão exigidas ao longo do curso. Um abraço, Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Tchau.